Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é seu amigo Gato Galáctico e existem momentos na vida que são aqueles momentos chave que a vida inteira muda e muda totalmente pra melhor e é exatamente esse momento que eu quero compartilhar com vocês agora pessoal porque o Maurício de Souza assistiu a Turma do Cueio e depois disso ele me enviou um vídeo me parabenizando e eu já assisti, mas eu quero assistir de novo, eu só assisti uma vez e eu chorei, eu me emocionei muito e eu não assisti desde então porque eu queria gravar a reação pra vocês então vai ser bem sincero, vai ser bem cru porque esse é um momento muito especial da minha vida e eu quero que todos vocês vejam, ok? Acho que todos vocês sabem, o Maurício de Souza é o criador da Turma da Mônica um dos quadrinhos mais influentes e importantes do Brasil inteiro e com certeza o Maurício de Souza é uma das minhas maiores inspirações até porque ele é brasileiro como eu, ele tem o mesmo sobrenome eu sou Ronaldo Souza e a arte e a obra dele ressoa no Brasil inteiro e eu também tô dando passos nessa direção e eu espero um dia chegar no nível do Maurício de Souza obviamente eu não preciso nem introduzir pra vocês a Turma da Mônica o Brasil inteiro conhece, o mundo inteiro conhece as histórias da Mônica, do Cascão, do Cebolinha, da Magali são personagens e histórias que nos acompanham desde a infância até hoje e eu posso dizer que uma das inspirações pra eu criar a Turma do Cueio foi de fato Turma da Mônica também foi Pocoyo, também foi Jelly Jam, também foi Glucolennon também foi um monte de série animada que eu sou muito apaixonado mas obviamente Turma da Mônica foi uma grande, grande, grande inspiração então pessoal, sem mais delongas vamos assistir o vídeo que o Maurício de Souza me enviou depois de assistir a Turma do Cueio Oi Ronaldo, acabei de ver o seu filme, seu desenho do Cueio meio avermelhado, meio rosado, né? concorrendo com o coelho azul da Mônica beleza rapaz? olha, gostei muito da animação tá muito interessante alguns momentos do filme eu precisei prestar um pouco de atenção na sequência, na história e se você vai se meter nisso, rapaz com essa qualidade de animação trilha sonora impecável eu acho que temos aí um bom trabalho pela frente, rapaz um abração e obrigado pelo carinho com a nossa turma, com o filme nosso também dos laços, tá? um abração, céu, céu caraca, meu! é muito, é muito emocionante é difícil de explicar em palavras pessoal, vê o Maurício ah, não sei, não sei o que falar vê ele falando assim diretamente pra mim e pro meu trabalho é uma coisa é inexplicável inexplicável mesmo obrigado, Maurício de coração, obrigado uma grande inspiração nem acredito que recebi uma mensagem tão, tão inspiradora dessas o que eu tô tentando explicar pra vocês o que eu tô sentindo ao receber uma mensagem dessas é que tudo se tornou real basicamente o Maurício falou que a turma do Coelho tem muito potencial e que se eu vou me meter nesse mercado com essa qualidade de animação e de música a gente tem bastante trabalho pela frente temos mesmo mas vamos fazer o máximo possível pra continuar funcionando eu acho muito massa esse início aqui, ó Oi, Romaldo Oi, Maurício olha, eu sempre quis falar isso Acabei de ver o seu filme o seu desenho do Coelho que legal que no escritório do Maurício tem um cebolinha lá atrás tocando uma flautinha mó legal um quadro mó bem feito e também tem umas canetas aqui, ó que é caneta de desenho, ó e várias coisas escritas bom, eu não vou ver as coisas escritas porque eu respeito a universidade meio avermelhado meio rosado, né? o Coelho é meio avermelhado meio rosado é verdade a cor é meio difícil de saber às vezes ele parece laranja pra mim às vezes ele é avermelhado pros outros mas ele é de fato avermelhado meio alaranjado é esse tom aí um pouquinho mais quente concorrendo com o Coelho azul da Mônica beleza essa parte foi muito boa então quer dizer que o Coelho tá concorrendo com o Sansão? é outra coisa completamente diferente olha, gostei muito da animação tá muito interessante alguns momentos do filme eu precisei prestar um pouco de atenção na sequência aqui se eu não tô enganado acho que ele tava falando da sequência de animação das composições da fotografia do filme, né? que tem bastante ângulos diferentes de câmera coisas assim dinâmicas e ele também fala muito bem da trilha sonora estamos muito felizes por sinal tanto com a animação quanto a trilha sonora nossa, é muito legal ser reconhecido por algo que a gente trabalhou bastante nisso um abração céu, céu será que eu consegui passar pra vocês exatamente a sensação que eu tô sentindo nesse exato momento? é difícil explicar, pessoal porque fazer uma série de animação é um enorme desafio eu sempre passei por muitas dificuldades ao fazer as minhas séries de animação mas fico muito feliz que todas elas na verdade a maioria delas tem muito sucesso elas são muito reconhecidas as pessoas lembram bastante mas enfim, pessoal como criador e que foi uma coisa que o Maurício falou no vídeo, né? se você vai se meter nisso que é muito importante essa frase porque é um enorme desafio se meter nisso o Maurício sabe muito mais do que eu ele começou numa época muito mais difícil de mostrar o trabalho ele começou enfim, né? numa época em que nossa, eu nem sei como as pessoas começavam naquela época porque naquela época no final dos anos 50 mais precisamente em 1959 os artistas os quadrinistas sempre faziam tirinhas de jornais e era assim que muitos começaram tanto o Maurício de Souza que é o criador da Turma da Mônica quanto o Hergê que é o criador do Tintin quanto também o Charles Scholls que é o criador do Charlie Brown enfim, como eu não nasci nem vivi nessa época eu não consigo nem imaginar a dificuldade que era pra fazer uma série uma quadrinhos ou enfim uma história personagens e tudo mais hoje em dia a gente tem o YouTube a gente tem o Facebook a gente tem o Instagram tem muita gente que se destaca no Instagram tem muita gente que se destaca no YouTube mas eu felizmente me destaquei no YouTube que é uma das plataformas mais influentes de hoje em dia e também uma das que dá mais visualizações porém ao mesmo tempo é uma das mais difíceis de continuar trabalhando com animação porque enfim eu já contei milhares de vezes as dificuldades de fazer animação no YouTube mas a gente continua tentando e eu vou continuar sempre tentando não interessa se é um grande desafio porque meu a vida de artista não é fácil nunca foi fácil e eu acho que a gente tem que arriscar a gente tem que investir e a gente tem que enfim fazer o nosso melhor pra fazer as coisas dar certo A Turma do Cuei é uma adaptação de uma série mais antiga que eu fiz que se chama Cuei acho que todos vocês sabem disso mas essas mudanças que a série foi tendo me traz muitas similaridades com o trabalho do Maurício também que ele começou diferente ele começou com uma Mônica mais esquisita mais digamos assim com um design diferente e até mesmo sem cor com outros tipos de história até ficar uma coisa um pouquinho mais apelativa mais carismática enfim a gente vai evoluindo o nosso trabalho com o tempo mas eu sei que a Turma do Cueio ainda tem muita evolução pela frente eu quero muito que vocês acompanhem toda a jornada dessa série quando ela vai se alterando ela vai ficando melhor eu tenho certeza que ela vai melhorar com o tempo tanto visualmente quanto as histórias quanto tudo eu acredito que com o processo que a gente está tendo com a continuidade que a gente está tendo o projeto vai ficando cada vez mais legal mais popular então eu estou muito entusiasmado com o futuro da série e aparentemente o Maurício de Souza também porque essa mensagem eu recebi como uma confirmação do que eu estou fazendo está certo e que é para eu continuar essa é uma grande inspiração para a minha vida é como eu falei para vocês no início do vídeo esse é um momento com certeza um divisor de águas na minha vida eu nunca pensei que eu fosse receber uma mensagem tão inspiradora de um artista que me inspira tanto e agora eu entendo quando muita gente chora quando me vê às vezes na rua ou então quando me abraçam no evento tipo sente uma emoção grande era uma coisa meio difícil meio difícil de eu me identificar mas agora quando eu os meus ídolos me deram exatamente esse carinho que eu dou para muitos fãs que me encontram por exemplo agora eu entendo como é a sensação então legal muito legal a gente poder ter essa continuidade dos mais experientes inspirar os menos experientes e assim por diante para a gente criar uma grande cadeia uma grande corrente de inspiração de amor de positividade de felicidade é isso que eu levo para a minha vida e espero que vocês levem também mas pessoal era basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês e a obra da Turma da Mônica é tão popular e tão grande que acabou de sair o filme Turma da Mônica Laços que inclusive eu estou indo assistir agora e eu fico muito feliz de ter feito parte obviamente não do filme mas de toda a divulgação do filme de alguma maneira e também os atores mirins que representam os personagens do Maurício Souza são miaus também eu fiquei muito feliz com isso então de alguma maneira eu me sinto um pouco parte do projeto e eu fico muito feliz por ter, enfim por ter feito a minha parte espero um dia também fazer um filme live action dos meus personagens mas vai acontecer eu estou caminhando seguindo os passos desse grande mestre para mim enfim pessoal esse é apenas um momento que eu queria muito compartilhar com vocês um momento divisor de águas na minha vida espero que vocês tenham ficado felizes assim como eu fiquei muito feliz assim como me emocionei muito espero eu conseguir ter expressado para vocês exatamente o que eu senti ao ter essa confirmação de uma grande inspiração e eu vou ficando por aqui não se esqueçam tem episódio novo da Turma do Cueio é só clicar aí no primeiro link da descrição que vai ter um episódio novo só assiste lá clica lá e já se inscreve aí no canal Gato Galáctico é só clicar no botão inscreva-se e também clica no sininho das notificações e também já se inscreve no canal Turma do Cueio porque olha esse projeto vai crescer muito ainda e eu quero compartilhar tudo com vocês todo o processo desde esse início que a gente está tendo agora até vamos ver onde é que ele vai chegar né mas é isso pessoal vou ficando por aqui muito obrigado por tudo um beijo muito obrigado Maurício também e até o próximo vídeo aqui no braço braço galera e até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico tchau 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 Obrigado.